Música Quantos aeroportos hoje no país estão operando sobre concessão e o que que essas concessões trouxeram para esses aeroportos? Atualmente a gente tem seis aeroportos no país que estão operando sobre o regime de concessão. Então, esses seis aeroportos temos dois em São Paulo, sendo o aeroporto de Viracopos em Campinas e o aeroporto de Guarulhos na Grande São Paulo, o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, o aeroporto de Confins em Belo Horizonte, o aeroporto de Brasília aqui na capital e o aeroporto de Natal, que foi o primeiro aeroporto a ser concedido desse processo, dessa nova política do governo de concessão de aeroportos. Bom, complementando a sua pergunta, a resposta, o grande benefício que esse modelo trouxe até o momento é a agilidade que o privado tem em prover os investimentos. A gente pode colocar como exemplo que até o momento foram investidos, realizados nesses seis aeroportos, aproximadamente 8,9 bilhões de reais foram aplicados em investimentos, investimentos já realizados. Isso se reflete no aumento de capacidade do aeroporto em termos de processamento de aeronaves, cargas e passageiros, se reflete também no melhor conforto, no melhor prestação de serviços. Um outro exemplo que a gente pode citar é que esses seis aeroportos, eles receberam um acréscimo de 72 novas pontes de embarque. Então, para o passageiro é muito mais confortável ele fazer o embarque e o desembarque na aeronave através do equipamento chamado ponte de embarque, do que utilizar o sistema de embarque remoto, que a gente chama. Que ele vai no ônibus e sobe aquela escadinha para entrar no aeroporto, para entrar na aeronave ou desce a escada para entrar na aeronave. Isso aí traz mais agilidade nos pousos e decolagens? Qual é a grande vantagem desse tipo de operação? Com certeza. O embarque e o desembarque através de ponte de embarque torna muito mais ágil o processamento dessa aeronave em solo. Se perde muito o tempo para se retirar os passageiros e se colocar novos passageiros na aeronave é bastante reduzido. Então, você tem um ganho de capacidade podendo o aeroporto processar mais aeronaves naquele período de um dia, por exemplo, naquela hora que está sendo. Sem falar que traz esse conforto ao passageiro, que não há necessidade de subir níveis ou descer níveis. O tempo também que se gasta nesse tipo de operação é bastante reduzido. E tudo isso vai ao encontro do que o passageiro espera, que é ter um serviço de qualidade, com conforto, com agilidade. Nesses aeroportos, sob concessão, foi verificado também um número maior no fluxo de passageiros? Com certeza. O setor de aviação, de uma maneira geral, ele tem crescido bastante nos últimos anos. Nos últimos 10 anos, a média de crescimento gira em torno de 10% ao ano. Mas vamos pegar, por exemplo, o aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília teve um crescimento do ano de 2013 para o ano de 2014 de aproximadamente 12%. E tudo isso se deve não só à punjança que o setor de aviação civil tem, mas também às condições que esses aeroportos estão oferecendo para as empresas aéreas, em termos de conexão, em termos de celeridade no processamento dos passageiros e no carregamento e descarregamento das aeronaves, no caso de carga. Então, tudo isso acaba atraindo mais empresas aéreas, mais voos. Um bom exemplo também que a gente pode dar dessa punjança, desse crescimento, o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos era um aeroporto que, antes da concessão, ele havia um voo internacional com a frequência semanal. E hoje existem aproximadamente 40 voos internacionais no aeroporto. E tudo isso se deve a essa ampliação da capacidade. Ou seja, ali se tinha uma demanda reprimida, que não se realizava por uma questão da capacidade não estar adequada, não ser atrativa para se implementar novos voos, ou às vezes realmente não comportar. E agora a gente está vendo um outro cenário. 40 voos internacionais de frequência semanal nesse aeroporto. Bom, o Brasil está com seis aeroportos sob concessão. Esse modelo que foi aplicado é o ideal? O que pode ser melhorado já com as próximas concessões que virão? Olha, esse modelo tem se mostrado bastante interessante e os resultados, como acabei de falar aqui para você, tem se mostrado bastante satisfatórios. A tendência é que ele continue se replicando. Melhorias, todo e qualquer modelo sempre é passível de melhorias. A gente sempre está disposto a rever e aprender com a experiência passada. Então, para futuros aeroportos, com certeza o modelo que está vigente, ele está sendo rediscutido para eventuais ajustes. Mas são ajustes de caráter mais pontual. Não vai haver uma quebra no modelo necessariamente do que foi feito até o presente momento. Nessa nova etapa de concessões, quais aeroportos, quais estados que serão privilegiados? Conforme um anúncio recente que teve pela presidência da República, juntamente com o ministro Eliseu Padilha, Secretaria de Aviação Civil, serão quatro novos aeroportos que serão concedidos. O aeroporto de Fortaleza, no Ceará, o aeroporto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o aeroporto de Florianópolis, Santa Catarina e, finalmente, o aeroporto de Salvador, na Bahia. Serão esses quatro aeroportos. A gente vai entrar em uma etapa agora, que é a etapa de elaboração dos estudos, dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que são necessários para o ajuste e desenho final dos documentos jurídicos. O edital e a minuta de contrato, que vai ser o documento mestre da concessão desses aeroportos. Existe uma expectativa, é uma estimativa de investimentos da ordem de R$ 9 bilhões nesses aeroportos. E qual a expectativa da ANAC em relação ao fluxo de passageiros com essas novas concessões, com mais quatro novos aeroportos? Tem uma estimativa de aumento desse fluxo? A gente acredita que a taxa de crescimento, como foi dito, deve se manter. E ela também, a gente tem que ter em vista que é muito em função das condições econômicas vigentes. Mas a gente acredita que vai se manter nessa ordem que vem se mostrando nos últimos anos. E também uma coisa interessante é que, para esses aeroportos que serão concedidos, essa taxa de crescimento tem tudo para ficar acima da média nacional, por conta da nova estrutura que vai ser disponibilizada e das novas oportunidades de negócio que se abrem, devido a esse incremento em termos de investimento, de capacidade aeroportuária, de melhoria na qualidade do serviço. Bom, qual que é a prioridade maior desses quatro aeroportos? Tem um que seria a prioridade maior, que estaria em ponto estratégico, que seria o mais interessante começar primeiro o trabalho? Todos esses quatro aeroportos são importantes. Eles estão localizados em regiões distintas do país. Geograficamente, eles não são tão próximos. A exemplo do aeroporto Guarulhos e Viracopos, por exemplo, o Rio de Janeiro, estão bastante próximos ali, num raio de aproximadamente 500 quilômetros, você tem esses três aeroportos. Então, não se tem um aeroporto que é mais ou menos importante que eles. Tanto é que os estudos que estão sendo feitos, estão sendo feitos para os três aeroportos conjuntamente. Então, possivelmente, esse processo de concessão desses quatro aeroportos, acredito que deve acontecer conjuntamente. Eventualmente, pode haver alguma decisão de se fazer primeiro um ou outro, por questões de estar mais ou menos avançado em termos da maturidade do projeto e desses estudos. Mas, por enquanto, está se andando conjuntamente os estudos relacionados aos quatro aeroportos. Legenda Adriana Zanotto